O sol pediu a lua em casa, a mente diz que já amava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pinteiro dótilo tirando os soros Quando nem existia a bicicleta, nem o velotron, nem a motocicleta Mas a lua achou que o tônus tem uma bola quente que nem toma banho Imagine só, tenha dó Mas meu coração não pertence a ninguém, sou a inspiração de todos os casais Dos grandes porratas, dos mais normais, sai pra lá rapaz O sol pediu a lua em casa, a mente O sol pediu a lua em casa, a mente O sol pediu a lua em casa, a mente O sol pediu a lua em casa, a mente Disse não sei, não sei, não sei me dá um tempo E o sol congelou seu coração